Com o Maik Eyman chama o discurso nacional, como o da CLOP. A saída acaba, o discurso nacional é o primeiro-ministro de um país, que está aqui, mas talvez o Maik Eyman, e o Marisol Belden, ela pensa que é o primeiro-ministro, ela vai estar com a corrente de Aleix em 20, e volta, e dá caso que ela não se apaga, ela pensa em um discurso nacional. Agora, no seu discurso de ontem, mas não é muito rato, nós podemos ver essa discussão com o sentimento do povo, o que sempre a raça está manipulando. Ela passa diferente para tratar, e se você não pode seguir, o sentimento para tratar de um monte de vizinho na BMX, ela passa um grupo de muitos, está na rodilla que não tem um terreno, está muito na BMX, e para sua mala suerte, há uma íntima chamada de diferente maior, e isso é inspirado para mim quanto ao povo de viajo. Há uma unha maior, eu não sei se o nome, eu não sei se o nome, eu não sei se o nome na conferência de prensa, está Maureen Laf, que eu conheci o povo de um povo. É um portrait com a mãe que usa hierro, para mim ir com o manipulador, e o homem que está, sem consenso. Está portrait de eu, de Maureen Laf, usando ano 2012, que há sete anos passados, a hora e muita gente, ela vai campanhar, preparando para a eleição 2013, dentro de San Luis, Sabaneta, onde a Maureen Laf e sua família, na torta de banda, ela topa muito naquele felt, ela põe muito a equipe na BMX, ganha, porque ela vai trazer um felt, uma chapa bonita, um track de BMX, para não correr com bicicleta, e competir, ela manda a chamar, um treinador, com a diretiva, tudo a correr bem, e ela, ela vai ter um mapa, com ela, e ela vai estar em clara, então, dentro da 3 de ayer, você vai vir ao Facebook, me meto a propaganda, e eu vou fazer isso, olha como, Mike Narudilla, com esse mapa, de futuro felt, que ela permitiu muito a lei, então, para mais triste, eu me lembro, agora me pode atender, e eu tenho altura, que é a verdade, que felt nunca guarda outra, agora, sete anos depois, emocionando, a desgustar, e a maior, não está em outro caminho, para ir para não, algum, a terminar, de cambiar de deporte, a bailandra, bandi-seit, de uma piscina, com uma mesa atrás, e o piano é passando, então, o povo mira, e manipulação, e tipo de portret, com o Mike, que usa, para ser na curva, de ganhar o carinho, e influenciar o,